Boa noite, sou a Monja Zen Chiu da Comunidade Zen Budista. Eu acabei de fazer um vivo agora, convidando vocês para o YouTube, né? Não consegui fazer, nem sequer entrar. Depois que eu já tenho feito vários vídeos, gravado vários vídeos com minha mestra, fazemos as transmissões ao vivo às terças. Eu já fiz a palestra da quinta-feira passada ao vivo desde meu celular. Hoje saiu a mensagem que não posso fazer, que não cumpro os requisitos e blá, 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 blá. Rezei, me desmaiei, minha pressão caiu, voltei e estou aqui. Mas eu sou teimosa e minha ideia é compartilhar. Então, convido vocês, vamos fazer a palestra do arrependimento aqui no Instagram. Por favor, compartilhem, porque tem pessoas às quais eu já não posso avisar. Deixei uma mensagem no Zen do Brasil, no meu canal do Facebook, que ninguém vê. Então, vou pedir para vocês, se me dão essa ajudadinha, essa mãozinha, de compartilhar para que este momento, esta reflexão sobre o arrependimento, que eu acho muito importante neste momento. E aí, por favor, me ajudem, dão todo mundo. Ok, você, acaetou a lua, que isso? Ai, não sei o que estão falando. Bom, então, vamos fazer assim às 20 horas, já começamos. Eu vou me apresentar o que sempre faço. E, por favor, compartilhem com seus amigos. E uma pena, depois eu tentarei colocar, postar no YouTube. Mas, viram essas coisas que a gente fica? Nada fixo, não tem nada seguro. Nada fixo, nada permanente que aconteceu. Nem no Zen do Brasil, nem no meu canal do YouTube. Hoje não foi possível. Mas a gente fez o quê? Fica chorando num canto? Nossa, eu corri e digo, vou ver se consigo alguém. E se não tivesse ninguém, também falaria com a mesma felicidade de uma coisa que eu acho muito importante. Então, para quem não me conhece, sou a monja Zen Chu, da comunidade Zen Budista. E eu tenho o prazer imenso de estar. Tem umas pessoas que já estão da minha sanguinha, né? Somos essa sanguinha virtual, que todo dia nos encontramos aqui às 16 horas, para que eu chamo de Petisco Zen. Momento estigante, né? Assim, com sabor de... Que abra o apetite para um projeto maior. Uma comida maior que somos nós, como digo eu. Quais são meus ingredientes, minhas emoções, meus temperos. Como eu misturo eles, como eu faço arte, né? Arte no melhor sentido da palavra. Qual minha arte, qual meu dom? Como eu carrego a mão muito na raiva. E por isso fazemos o tempero. A palestra é outra coisa. Posso falar um pouquinho mais, né? Me estender um pouco mais. E hoje é lua nova, lua cheia, e nos budistas fazemos a cerimônia do arrependimento. Todo mundo diz, ai, mas monge, isso não tem nada de especial. Me arrependi tantas vezes e voltei a cair. Fumantes, né? Aqueles, uma senhora me perguntou, ai, gostaria de parar de fumar. A gente se arrepende. Eu fumei por muitos anos. Só que eu tive a sorte que eu não fiquei viciada. Não tinha o vício da nicotina. Eu tive um vício pior dos idiotas. Que eu fumava porque não precisava nem sequer fumar. O dia anterior ao mosteiro, eu fumei tudo o que deu no Japão. Apaguei meu cigarro. Dia seguinte entrei e nunca mais peguei um cigarro. Não é incrível? Isso já faz, deixa eu ver, foi 2010, 10 anos. Assim, sem dor, sem medo, sem nada, né? Ou seja, esse arrependimento poderia ter, ai, que eu não fiz antes. Mas é desse arrependimento realmente do que estou falando? Nós arrependemos nós. Muitas vezes me arrependi do que falei, me arrependi do que pensei, me arrependida do que eu fiz. E vamos acumulando uma sacola imensa de arrependimentos. Claro, é normal, somos seres humanos, ainda bem, né? E ser humano tem uma grande qualidade, entre tantas qualidades que, ou possibilidades que de errar, né? Às vezes, em momentos de muita pressão, de muita distração, fazemos uma opção que não é mais certa. Ai, eu pensei que era essa, ir dirigindo, né? Eu achava que era por aqui, era por lá. Agora, agora temos o Waze, mas às vezes o Waze também, né? E a gente briga com o Waze e faz a opção errada. Aí, nos arrependemos. Não, será para chegar às oito da noite e cheguei meia hora depois? Entre tantos arrependimentos. Procurem vocês. Zazê, não terá Zazê? Não, já fizemos Zazê em as dezoito horas. Que isso? Ai, vou me arrepender. Então, vamos procurar na nossa sacola. Para isso que serve o Zazê, a gente sentadinho vê. Quantas vezes, passamos o pensamento de quantas vezes nos arrependimos. Isso foi, ó, daqui para fora. Não é desse arrependimento que estou falando. O arrependimento real é aquele que para com a gente. A gente para realmente. Por quê? Decide fazer o arrependimento porque existe essa consciência cósmica, digamos, com o nosso da mente, nossa emoção, o corpo, a mente, um só, que a gente percebe, vê. Não tem alguém que nos dizer que cometemos um erro. Nós sabemos. E é nesse momento que podemos fazer o arrependimento real. Em que consiste esse arrependimento? É na virada. Na virada mesmo. E virar. Aquele pensamento, aquela atitude, aquela conduta, né? Aquelas palavras leves e venenosas que sempre temos na ponta da língua. Muitas vezes nos arrependemos, mas a gente não percebe o veneno. Não sentimos o sabor do veneno. Não sentimos a dor da pessoa que envenenamos. Então, esse arrependimento não adianta. Porque não impregnou, não somente o corpo. É um arrependimento, eu diria que é social, para ficar bem um momentinho conosco. Eu quero ficar bem. Ai, se já me atuí tão arrependida. Não é esse o arrependimento uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, que pode fazer a virada na vida da gente e do mundo. Gente virando nosso olhar, nosso agir. Claro que o mundo tem que mudar. Por quê? Nós fazemos parte do mundo. Vocês viram isso? Vocês entendem isso? No mundo que tem que mudar, a gente sempre... No mundo que se arrependa. Mas eu faço parte do mundo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. Nem sou eu. No mundo, eu faço parte desse mundo. E cada quem tem que fazer sua parte. Pedimos para os outros, países que se arrependam de ter criado isso, de ter feito aquilo. E a gente? A gente sabe o que significa realmente a palavra arrependimento? E qual essa força poderosa que nos dá o arrependimento? É aquela virada assim. Mas como eu digo, num arrependimento que eu vou fazer... Não, deveria... Sim, esse arrependimento social que faz a gente. Para que todo mundo veja também. Ai, me arrependi, sim. Peça excusas para sua irmãzinha. Ai, sim, sim, peça excusas. Me arrependo. Do dentro e para fora. Porque por dentro já estamos planejando a vingança. Pelo que me fizeram. Pela vergonha que passei. Pelo mau momento. E não é por isso, não. Que a gente não planeja aquela vingancinha. Ou não aprende no momento. É porque não entendemos realmente o que aconteceu. O arrependimento tem que surgir da sabedoria. Tem que entender não só o mal que fizemos, né? A mágoa que criamos. Mas essa é a parte mais difícil também. Temos que ver as raízes. De onde vem? Aquela atitude. Aquela palavra. Aquela raivinha. Aquela inveja. Aquela ganância. Para a gente ver onde está a raiz disso aí. E nesse momento da percepção. De onde que está. De onde surgiu aquela coisa. Esse arrependimento. Eu faço o primeiro propósito. E arranco isso daí. Eu vi. Ninguém me contou. Eu não fiz para ficar bem. Eu não fiz para que fosse bonitinho. Eu não fiz para que as pessoas me amassem mais. Isso que fazemos. Para ficar melhor com a turma. Eu posso ficar podre por dentro. De coisas mal feitas. Mal fechadas. Inconclusas. Mas daqui para fora. Eu estou em paz com o mundo. É mentira. Se a gente não tem feito as pazes com nós mesmos. Se esse arrependimento não nascer. De uma profunda compreensão e sabedoria. Do fato. Do qual nos estamos arrependendo. E esse arrependimento que vamos fazer no final. Por isso eu pedi que vocês compartilhassem. Porque vamos fazer os versos do arrependimento. Que diz assim. Todo karma prejudicial. Claro. Uma coisa ruim. Alguma vez cometido por mim. É lindíssima essa frase. Porque diz. Alguma vez cometido por mim. Ou seja. Eu estou me arrependendo. Inclusive de coisas. Que eu já nem me lembro. Que eu fiz. Aquela porta que eu estava saindo. Alguém me falou. E eu saí. Fechei a porta. E a pessoa ficou magoada. Triste. E eu fiz assim. Não. Mas não é importante. Continuar. Eu não percebi nesse momento. Quão importante era que eu parasse. A pessoa que quer falar conosco. Alguma coisa que a gente se omite no momento. Não estamos presentes. E nós omitimos. Saímos. E criamos um karma prejudicial. Do tipo que for. Desse arrependimento. Também a gente tem. Desse karma. Que eu nem lembro. Que me falam. E eu digo. Mas eu? Não fazemos assim. Mas eu falei isso. Mas eu criei essa confusão. Ou não? Não é? Eu criei isso. Não. Imaginem. Pois é. Dessa confusão. Daquelas palavras. Daquele gesto. Daquele olhar. Daquela cara. Que eu não me lembro. Que eu não me vi. Também disso. Eu tenho que me arrepender. Se esse olhar que eu não lembro. Essa cara que eu não vi. Se esse silêncio. Que não devia ter sido feito. Se aquela. Aquela ação que já. Gente. Será verdade? Que a gente também tem que se arrepender. Porque criamos um karma prejudicial. Alguém saiu ferido. Por essa ação nossa. Por essa omissão também. Nossa. Criamos karma prejudicial. Por isso é muito importante. O que? Nós se arrepender. Estar presente no que estamos fazendo. Para conscientemente tentar. No possível. Criar mais karma prejudicial daquele que criamos. Porque lembrem. O karma não se apaga. Nem o bom. Nem o ruim. Não se apaga. Vai demorar anos. Para a gente tentar. Consertar aquele roto. Aquela coisa triste. Que fizemos no tecido de uma amistade. De um relacionamento. Fizemos assim. Haja mãos hábeis. Para tentar. Voltar a unir isso. Porque estamos muito arrependidos. O que era já não é mais. Eu me arrependo e tento consertar isso. Mas o tecido nunca vai ser igual. Alguma coisa ficou. Alguma marca deixamos. Não é? E esse arrependimento. Então para que serve monja? Se nada se apaga. E eu vou ficar com esse trapo. Esse tecido mal feito. Mal costurado. Com aquela costura triste. De que serve me arrepender? Porque hoje a gente aprende. A não fazer isso. Pelo menos. Tentar. Com toda a nossa força. Com toda a nossa atenção. Com toda a nossa vontade de Budas. Seres iluminados. Preciosos. Que é por sairmos desse estado iluminado. Que deveríamos entender, captar, conhecer e acolher. Que cometemos esses erros. Mas o arrependimento não pode ser dos dentes para fora. Porque isso também é um cargo. Por quê? Porque é uma mentira. Quantas? Ah, eu fiz. Imagine. Tantas vezes. Ah, peça desculpa. Você está arrependida. E como? Ai, sim. Mentira nada. Estava com uma soberba. Com uma raiva imensa. De ter sido pega. Se era criança. Ou de adulta. Com uma mágoa. De não ter sido compreendida. Que me pedissem desculpa por uma coisa que eu achava que eu não tinha feito. Alguma coisa fizemos. Algum mal-estar criamos. E a gente, eu vou se arrepender. Então, minha história de um rabino, eu acho que é assim. Porque eu escutei essa história faz 15 anos ou mais. Que dizia assim, uma vez perguntaram aos seus discípulos para ele. Que quando ele, devíamos fazer a oração do arrependimento. E ele disse, deve ser feita sempre antes de morrer. E os alunos, que eram assim, mas. E como o senhor sabe quando vai morrer? Por isso que eu faço sempre. Não é. Não é por pensar na morte só que a gente se arrepende. É porque estamos vivos. Os mortos que fiquem em paz. O que fizeram, se se arrependeram. Isso é uma das partes muito importantes da cerimônia budista. Do funeral e da missa, né? De corpo presente, digamos assim. A gente faz a oração do arrependimento para o morto. Que ele se arrependa. Que fique livre. Que vá para a luz. Sem nenhum peso, sem nada. Das coisas que ele se lembrava, das que não se lembrava. Já está. Está tudo em paz. E o morto está em paz. Mas nós, que estamos ainda vivos, estamos aqui, e cometendo um erro atrás de outro. E nos perguntando, mas por que somos tão infelizes? Por que eu não consigo a paz? Por que eu nunca me encaixo? Por que as pessoas me rejeitam? E sempre para fora. Por que eles não gostam de mim? Por que não me aceitam? Por que não me rejeitam? Por que me dão um tapa na cara cada vez que eu tento falar? Por que calam minha boca? Em vez de se olhar para fora, o arrependimento onde começa? No conhecimento, como eu disse, na sabedoria de quem somos nós. Do que somos capazes de fazer. Coisas que a gente diz, não acredito que eu fiz isso. Coisas maravilhosas e coisas também terríveis, né? As maravilhosas lembramos muito bem e nos orgulhezemos. As outras, não, não, imagine eu, inveja, eu, raiva. Eu começar aquela, não, por dentro assim, né? Nunca vamos sair desse estado que nos está consumindo. Seja de inveja, da raiva, se a gente não a reconhece. Se a gente não olha na cara, se a gente não diz, isto é raiva e disso eu me arrependo. Arrependimento, transformação. Baseado no quê? Na sabedoria. De que isso que eu vi é verdade. Não foi porque me contaram, foi porque eu vi. Eu vi, eu fui. Minha raiva, minha inveja, minha estupidez, minha omissão, minha falta de tato, minha boca rápida, mais rápida, que não tem filtro, né? Meus olhares, eu fui aquele escutar errado, que não era para escutar isso. E eu, como não estava presente, como não estou presente, eu escuto qualquer coisa e faço do jeito que me dá na telha. Aí, se realmente a gente, nu, com nós mesmos, nos despimos de todo orgulho, tiramos todas as etiquetas e vemos realmente aquilo que causou mal-estar, aquilo que magoou, aquilo que deixou pessoas tristes, inclusive a gente. Embora muitas vezes não gostemos, nem queramos por orgulho, reconhecer, só nesse momento é que a gente, de coração puro, mente coração e corpo, um só, é que a gente pode fazer realmente o que eu digo no ponto da virada, fazer aquela oração de arrependimento com o propósito de emendar. E pelo menos prestar atenção de que somos responsáveis das nossas palavras e nossos olhares, do que tu escutar, dos nossos pensamentos, logicamente de nossas ações, mas uma coisa que as pessoas esquecemos muitas vezes, também das nossas omissões, né? Somos responsáveis, que tínhamos que chegar no lugar e não chegamos. Agora, por exemplo, eu crio um karma no YouTube. Ai, moja, a senhora tá linda, a senhora não tem a culpa. Bom, e se eu tivesse entrado antes, não sei. Bom, não soube, não tenho conhecimento da sabedoria apropriada para lidar com essas coisas, né? E tem pessoas que, de repente, ficaram esperando ao vivo. Criam karma, né? Eu não vou me matar por isso. O que eu faço? Eu tenho pouco conhecimento disso. Eu vou ir atrás. O que eu faço para que isso não aconteça de novo? Eu me arrependo de minha ignorância, sim. Eu vou atrás. Vocês entendem? Eu não fico, ai, ai, isso é ego. Ai, coitadinha, não monja nada. Eu só tenho um pouco mais de conhecimento. Me arrependo de não saber essas coisas, de ter chegado nesse momento e não ter sabido solucionar. Criam karma, sim. Não fiz de propósito, não, mas criei karma, né? Pessoas que ficaram desapontadas. Você está me escutando e vão achar que são milhares de seguidores. Que nada, vinte pessoas, trinta pessoas. Mas não é por ibope que a gente se arrepende. Que deixe três milhões pendurados. Não, não é isso. É uma pessoa que você desaponta. A gente crie um karma. Entendem o que eu quero dizer? Entendem a imensa responsabilidade de sermos budas, de estarmos vivos, de carregarmos essa mente maravilhosa e para usar bem, para estar bem, para fazer o bem a todos os seres, inclusive a nós mesmos. E esse fazer bem, eu arrependimento, também inclui isso. Eu errei, eu faço firme propósito, plenamente consciente, com um entendimento total e assumir completamente meu erro de me transformar. Porque isso, pelo menos, não vamos fazer mais. Que tal? A gente se arrepender, mas melhor, aquele arrependimento verdadeiro surgido da compreensão, da sabedoria e da acolhida da pessoa que errou nesse momento que somos nós. Não é punição, não é julgamento, não é dizer, olha, que porcaria que eu sou, olha, que eu fui fazer. Não, gente, os outros já estão falando isso. Você não fale. Você veja, acolhe a sua falha e entenda também as palavras dos outros. Entenda a raiva deles por uma coisa que você fez. Entenda que você também não entende, mas arrependa-se. Se o Senhor arrependa-se, porque se há mágoas, alguma coisa fizemos, não intencionalmente, mas criamos, alguma coisa. Sempre plantamos e não subimos depois cuidar com carinho. Então, vou pedir para vocês, lindos que estão aqui, não sei se vocês são tão bonitos. Se tirem do jantar, não sei o que estavam fazendo, e disseram, por favor, me socorram. Por isso eu digo, não tem muito arrependimento no que eu vou falar. Mas é o seguinte, quando os brasileiros falam muito mal de brasileiros, nós falamos mal de brasileiros. Adoramos esporte nacional, não é futebol, falar mal do Brasil e do brasileiro. Isso é esporte nacional. Não tem estádio suficientemente grande para o número de torcedores, de pessoas que falam mal do Brasil. Eu não falo, eu amo o Brasil, adoro o Brasil, adoro a feijoada, adoro a coxinha com pimenta. Adoro muita coisa, o Guaraná que já não tomo, né? Acho um país maravilhoso. Mas temos esse costume de falar mal de nós. Sempre que o brasileiro não presta, vocês não falam isso. Em todos os lados que brasileiros não presta, que é mais ladrão, que é mais preguiça. Todas essas coisas. E o que eu tenho aqui, um grupo de pessoas que gentilmente estão me escutando em um horário que não era para eu ser escutada. Vocês não acham que vocês são lindos? Vocês não acham que são gentis? Vocês não acham que são pessoas bondosas? Vocês não acham que são pessoas caridosas? Vocês estão fazendo um ato de caridade aqui. Eu pedi ajuda, por favor. E me estão dando o seu tempo. Se enxerguem bem. Enxerguem a grandeza dos pequenos atos que a gente não vê. A gente se considera pouca coisa. Porque acha que grande coisa é subir ao Everest de marcha a rei. Isso é grande, sim. Ah, mas quando o ser humano que está do seu lado te pede ajuda. E você olha para cima e fala assim. Não tenho tempo, isso não é importante. Ah, eu fiz isso agora para vocês. Eu cheguei e supliquei. Por favor, meninos, eu cometi um erro. Não consigo entrar. A tecnologia me pegou hoje. Me fez uma jogada ruinzinha. Vocês podem me ajudar? Vocês teriam... Olha, e vocês se mantiveram mandando corazonzinhos. Pensem nisso. Se arrependa, sim. Somos humanos, sim. Mas o arrependimento falso também é aquele arrependimento hipócrita. Que diz, claro, monja, vou me arrepender porque sou uma grande porcaria. Ih, não entendeu o que é o arrependimento. É, baseado na sabedoria. Cuidado. Num falso ego. Não sejam como aqueles que falam que brasileiro não presta. E geralmente quem diz isso é uma pessoa muito boa. Trabalhadora, honesta, que paga os impostos. Eu pergunto, mas qual é a sua nacionalidade? Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo. Eu sou de Carioca. Como o senhor, como a senhora tem. Há muitas pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas maravilhosas. Neste país maravilhoso. Tem de tudo. Mas maravilhosos temos e somos. Ah, sim. Muitas pessoas. Então, esse arrependimento. Por exemplo, a ilamor já está tentando adorar a pílula. Não, o que eu quero falar para vocês. Que o arrependimento tem que ser real. Baseado na sabedoria. E numa hipocrisia. De me colocar por baixo numa humildade que também é falsa. Dizendo, vou me arrepender porque, sabe. Anoiteceu pela minha causa. Porque se eu não tivesse existido, ainda teria sol. Nesses níveis chegamos. De pequeno ego. De falsos. Que nós vamos arrepender de coisas. Por quê? Porque somos terríveis. Não é o arrependimento. Vamos nos arrepender porque somos humanos. Porque estamos na sabedoria. Acessamos ao mais íntimo de nós. Como dizem. Vamos nos encontrar. Essa fonte maravilhosa. E aí, bebendo dessa água, vamos abrir os olhos. E ver realmente. Que erramos. E vamos fazer a oração agora. Porque depois de beber essa água. E entrar em comunhão com tudo que a gente é. Incluso aqueles momentos. A gente vai se arrepender. Coração, mente e corpo juntos. Se estão dissociados. Se está cada um por um lado. Não adianta. Vai ficarmos. Vamos ficar mais uma vez nesse arrependimento social. Esse arrependimento para... Olha que pessoa tão humilde o seu. Que pessoa tão consciente. Eu sou das minhas faltas. Se você tão consciente. Não teria feito. Então, menos. Sejamos humanos. Sejamos felizes. Acolhemos nossa humanidade. E nunca mais. Nunca desistamos. Dessa Buda. Dessa ser iluminado. Que está em nós. Não é um budista. Que estou falando. Não tem que ser budista. Ser iluminado é um ser inteiro. Que conhece. Se conhece. Conhece. E reconhece a sua humanidade. Então, que tal a gente fazer agora a oração do arrependimento? Vocês me acompanham? Eu vou atuar os versos. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Vocês vão ficar em gachô. Seguem no... Essas empareliciantes sabem o que é o gachô. Gachô esta postura de Buda. Mãos palma com palma. A um punho de distância do nariz. A altura do nariz. Antebraços rectos. E ombros relaxados. Vocês vão ficar nessa postura. E cada vez que eu acabar um verso, vocês vão repetir. Eu vou esperar um pouquinho para vocês repetirem. Façam de coração. Façam por fé. Não é? Ai, será que funciona ou não? Funciona, sim. É melhor se arrepender do que nada, né? Vamos lá. Engachô todo mundo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Se repete. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Devido a minha ganância, raiva e ignorância. Nascido de meu corpo, boca e mente. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Agora de tudo eu me arrependo. E hoje fazemos uma pequena. E fazemos uma pequena reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Você repita. Você repita. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo karma prejudicial alguma vez. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Como falei. Coisas que já nem me lembro. Eu nunca tive consciência, né? Nascido de minha ganância, raiva e ignorância. Os três venenos. Os três venenos. A ganância, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu em primeiro lugar. Se tiver vacina. Eu quero ser o primeiro a ser vacinado. Na fila. Eu furo fila. Essa é a ganância, né? Não é só material. Ganância de emoções. Eu quero ser a mais amada. Eu quero ser o centro da atenção. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? A raiva. Todo mundo conhece a raiva. Poucos reconhecem estarem com raiva porque não é bom, né? Eu com raiva não. Eu estou bem. A gente é vermelha, né? Ganância, raiva e ignorância. A mãe de todas. Ignorância não é não saber sobre o budismo. Sobre a tecnologia, não. Ignorância é estar afastado da verdade. Daquilo que é. Essa é a ignorância, segundo os budistas, né? Da ação correta. Essa é a incorreta. A ignorância está afastada do momento. Do seu momento da vida. Do que está acontecendo realmente. Naquilo que eu me imagino. Isso é estar ignorante. Da ignorância. Afastado da verdade. Da ganância. Nascido do meu corpo. Com o corpo da minha boca e da minha mente. Pensei errado, criei o karma. Então eu tenho que me arrepender. Ai, tomara que me dê um trabalho. Tomara que a Maria não fique com o trabalho. Que me dê esse trabalho pra mim. Ixi. Criei o karma. Não é? A gente tem que vigiar. Que nossos pensamentos também. É treino. E sabendo que erramos. Mas baseados no que? Na sabedoria. Como eu disse. A gente sabe que vamos. E temos a capacidade infinita. De ter aqueles pensamentos corretos. Mas também. O que não estão corretos. Vamos nos arrepender. Faz bem. A gente começa uma nova etapa. Mais livres. Aquele passado. Que a gente até esqueceu. Aquele momento que a gente nem sabe. O que foi para que as pessoas ficassem com essa raiva. A gente deixa tudo isso atrás. Realmente. Não carregamos mais nada desse passado. Por quê? Porque fazemos essa oração. Com a firme intenção de nos transformar. De verdade. Dos dentes pra fora. Chega. Já estamos na hora, né? De a gente começar a crescer. Dentro das nossas vidas. De acolher aquela pessoa que realmente somos. E sem medo. Continuar caminhando. Caindo e levantando. Levantando e caindo. E vamos assim. O caminhar dos rudas. Não é uma coisa perfeita e impecável. De jeito nenhum. Bater pedrinhas. Sim. Vamos nos distrair. Pode ser. Caímos. O que fazemos? Vamos ficar chorando como crianças? Ou xingando como pessoas loucas? Nenhuma coisa nem a outra. A gente vê a pedra. Agradece que ela me mostrou. Que eu não estava prestando atenção ao caminho. Levanto, tiro a poeira e continuo. Sem raiva. Sem. Sem. Aquele sentimento. De que não vale a pena tudo o que eu vivi. Porque caiu uma vez mais. E nesse momento, se você tiver esse pensamento. Tiver um tapete na sua frente. E você não enxergava. Cai de novo. Que eu ia ficar com mais raiva ainda. E com menos vontade de estar vivo. Porque agora é verdade que eu não presto. Então, nós fazemos isso. Com amabilidade. Com sabedoria. Com alegria. Com bom humor, gente. E as pessoas dizem. Ai, que a senhora tem tão bom humor. Eu acho que sem bom humor a gente vai fazer o que, né? Não. Que isso. Então, pessoas gentis, lindas e maravilhosas. Espero que isto não seja um desconto do petisco de amanhã. Nós nos encontraremos. Todos nós. Às 16 horas no petisco. Queria agradecer de coração. Sua gentileza. Se não teria estado falando por uma tela vazia. Estava cheia de corações. De pessoas lindas e maravilhosas. Que se arrependeram. Esvaziaram uma mochila. De culpas passadas. Ignoradas. Alimentadas. E mais leves. Vamos continuar o caminho dos Budas. Que é o caminho do conhecimento. Da sabedoria. Da compaixão. Espero vocês amanhã. Às 16 horas no Petisco Zen. E nos encontraremos sempre. Muito obrigada. Até mais. Tchau.